Concedo a palavra ao nome deputado pelo DEM do Distrito Federal, meu amigo, meu irmão, que é uma honra voltar a essa casa, Alberto Fraga, Vossa Excelência, tem cinco minutos na tribuna. Muito obrigado, meu presidente Carlos Manato, senhores deputados e senhoras deputadas. Eu confesso que eu imaginava que já tinha, que eu nada mais me assustaria qualquer ação que viesse do governo da presidente Dilma Rousseff. Mas quando eu vi a nomeação do presidente da Petrobras, confesso que nada mais vai me assustar. Por quê? A Petrobras, como todos sabem, vivendo uma situação muito complicada, com perda de capital, e a presidente Dilma Rousseff, ao invés de escolher alguém de credibilidade, alguém que tivesse o nome limpo na praça, me escolhe um cidadão que foi responsável, no mínimo, em 2013, por três escândalos, quando ele era presidente do Banco do Brasil. Um desses escândalos foi o que tratou do empréstimo que ele concedeu a Socialite, a uma Socialite, e pasmem os senhores e senhoras parlamentares. Ele usou como fiança, como hipoteca, como garantia, a pensão que essa Socialite recebe do seu ex-marido. Ele também, o homem que é o encarregado de resgatar o nome da Petrobras, ele também pagou uma multa de R$ 122 mil, a Receita Federal, porque ele deixou de apresentar as contas na sua declaração de imposto de renda. Na verdade, aproximadamente R$ 280 mil não foram informados na sua declaração de imposto de renda. É esse o homem que a presidente Dilma Rousseff coloca na Petrobras, dizendo que vai resgatar o nome dessa empresa. Ora, sexta-feira, quando o nome dele foi confirmado, a Petrobras perdeu R$ 8,5 bilhões em valores da Bolsa de Valores. Ora, uma empresa que vem perdendo sua credibilidade no mercado, ao invés de ser recuperada com um nome de grande porte, um nome competente, não me coloca um cidadão, e eu tenho ouvido aí na rua, dizendo que a presidente Dilma colocou a raposa para tomar conta do galieiro. Isso é muito ruim para o governo. Isso é muito ruim para um governo que tem 23% de aprovação popular. Como é que um governo que tem 23% de aprovação popular toma uma medida dessa? Isso é ignorar o povo. É não ver o sentimento das ruas, que a cada dia se modifica e está pressionando. Quando esta casa, esta casa, se for ouvir o povo, logo, logo, nós vamos ter que discutir a questão do impeachment. Porque as ruas vão pedir. As ruas vão pedir e eu quero ver o que esta casa vai fazer. Todos nós sabemos que a pressão popular, ela funciona. Volto a me referir ao caso do ex-presidente Collor. Foi caçado por uma elba. Nós estamos falando aqui de só na Petrobras, um rombo na corrupção de 86 bilhões de reais. E a presidente Dilma age como se nada estivesse acontecendo. Eu espero, eu espero que a população brasileira logo, logo, dê uma resposta. Parece-me que dia 15 nós vamos ter a saída do povo brasileiro às ruas do nosso país. A partir daí, é que nós vamos fazer, concluo. É a partir daí que esta casa, onde estão os verdadeiros representantes do povo, vai ter que se manifestar. Por isso, presidente, é lamentável essa escolha da presidente Dilma para o novo presidente da Petrobras, que, na verdade, deveria estar respondendo pelas acusações que lhes foram feitas e, até agora, não falou absolutamente nada. Que conste na voz do Brasil e nos anais desta casa. Muito obrigado, nobre deputado. Para falar ainda no pequeno expediente, o penúltimo orador escrito, nobre deputado Cabo Daciolo, Pissol, Rio de Janeiro. Depois nós falaremos no último orador e começa o grande expediente. Senhor presidente, boa tarde à casa. Eu sou cabo, bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro. Cabo do Corpo de Bombeiro. O que eu quero dizer e deixar aqui agora? Preocupado. Preocupado com o que, Daciolo? Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. Exige o meu Estado de São Paulo.